Passei muito tempo vendo aquelas temáticas leves, fáceis, da Bossa Nova, por exemplo, como um negócio meio água de salsicha, manja, meio suco de chuchu. Eu já disse, por exemplo, que o Tom Jobim era um mau letrista, apesar de ser um super harmonista, porque eu não conseguia ver profundidade no que ele escrevia. Já vi muitos músicos comentando que as letras do Djavan não são boas porque não fazem sentido, teu beijo é Nova York, o que quer dizer maçã? E eu fiquei um bom tempo nessa aí, sabe? Eu sou muito cético com as coisas, sabe? Eu gosto muito de ciência, gosto muito de lógica. Acontece que eu sou um artista, e o olhar de um artista sobre as coisas não pode ser o mesmo olhar de um cientista, porque você não vai produzir arte, você vai produzir ciência. E aí na minha juventude, no afã dessa busca pelo virtuosismo, pelo conhecimento avançado, pela lógica por trás das coisas, meio que a gente começa a ver a música assim também, trazer uma espécie de raciocínio científico para a maneira como a gente produz música, produz arte. E à medida que a gente vai ficando velho, cara, a gente começa a sentir o tempo passar de outro jeito, sabe? Em outra velocidade, a vida começa a correr de outra forma, e as coisas simples começam a ganhar um valor que na juventude a gente não sabia dar. Presta atenção numa coisa, ser artista, ou ter alma de artista, não consiste apenas em expressar coisas, expressar ideias, expressar sentimentos. É saber olhar para as coisas e sentir, não necessariamente entender, mas sentir onde que está e como é a beleza das coisas. Talvez seja impossível perceber isso nessa fase que a gente só tem olhos para o complexo, para o virtuoso, para aquele tipo de arte hiperbólica, né, que faz a gente cair o queixo. E à medida que a vida vai nos transformando, né, dependendo de como ela nos transforma também, a nossa percepção do que é belo, né, e do vir a ser arte vai avançar. Tem um documentário que me tocou muito nesse sentido, ele se chama Só 10% é Mentira. É sobre a vida do Manuel de Barros, e cara, ele demonstra um desinteresse pelo grandioso, pelo hiperbólico, pelo trágico, por aquele esplendor nas palavras, né, tipo Alves de Azevedo, por exemplo. Quero eu mesmo de rosa o leito encher-lhe e de amorosos prantos perfumá-la, e a essência dos cânticos divinos no túmulo da virgem derramá-la. Porra, véi! Pega leve aí, marmol! Manuel de Barros conta nesse documentário de uma menininha de 7 anos, que disse que a borboleta é uma cor que a voa. E aí ele adora, ele se diverte com essa frase, ele comenta que mesmo errando na gramática, ela acerta em cheio na poesia. E esse é o tipo de coisa, cara, que é importante você estar com o coração aberto para absorver. Que é, ok, é simples a princípio, mas se você exercitar a sua sensibilidade, você consegue absorver a sutileza nisso aí, a delicadeza do que ela disse. Uma cor não é um objeto para poder voar. É igual timbre, né? Tudo quanto é professor de música, quando vai explicar o que é timbre, acaba se enrolando, aí tem que fazer analogia, comparação. Ai, a cor do som é o que faz um som se diferenciar do outro. É tudo vago, porque timbre não é um negócio que você pega e mostra o que é. Cor é assim também. E essa garotinha aí, num rompante de inocência, conseguiu incorporar na borboleta o significado de cor. Uma cor que a voa. A infância tem esse poder, o Manuel de Barros também fala isso. Parece que a mente das crianças fica constantemente conectada ao estado poético das coisas. Só que aí essa criança cresce gradualmente e começa a ver as coisas mais objetivamente, né? No seu sentido literal. Se essa criança, que não é mais criança porque cresceu, virar advogada, médica, economista, funcionário do Banco do Brasil, tá tudo bem, tudo certo, né? Precisa mesmo ter essa visão dura e coerente das coisas como elas são. Mas se ela for musicista, pô, aí peraí. Aí é muito triste que ela bloqueie e perca essa visão poética das coisas, essa visão artística, né? Se a alma de artista tá nisso aí, saber olhar pras coisas. De uns anos pra cá, eu adquiri o hábito de parar uns minutinhos pra contemplar árvores, tá? Geralmente aquelas grandonas, assim, sabe? Tem muitas aqui na minha cidade. E, cara, eu sempre fico de queixo caído, sabe? É sempre uma experiência de deleite, de prazer parar pra observar uma árvorezona grandona. Isso me alimenta como artista. E não é raro, assim, nesses momentos que eu tô lá paquerando a árvore, eu ficar por entender, ficar pensando, gente, como que todo mundo passa que ninguém nota isso? Porra, uma rainha maravilhosa, que gigantesca, ninguém nem nota. E aí que eu penso, eu me esforço pra aguçar ainda mais essa visão das coisas, né? No seu estado poético. Porque, cara, sabendo olhar, qualquer coisa inspira. Qualquer coisa vira arte. Até o grotesco. Qualquer coisa é inspiração. Se você pega uma folhinha de uma árvore e se permite saber olhar pra ela com esse olhar artístico, você absorve arte. E foi tão importante pra mim esse documentário, gente, porque nele eu aprendi que eu tenho a opção de ignorar as coisas, sobretudo coisas pequenas, né? Porque praticamente todo mundo ignora folhinha de árvore. E eu tenho a opção de parar e observar e permitir que essas coisas me inspirem. Como aqui é um canal, predominantemente, de ensino de teoria musical, é óbvio que a galera chega aqui em busca de ferramentas, né? Pra compor, pra arranjar, etc. Só que aí, todo dia, alguém me escreve, inbox, no Instagram, e diz que entendeu direitinho o conteúdo que eu passei lá, os movimentos cadenciais, os modos, as escalas, as formações, etc. Mas na hora de botar a mão na massa, não sai. Não sai nada. E quando sai, fica aquelas coisas que parece que o cara tá estudando. Tipo esses Fusion, quebradeira pra caralho, assim, é cheio de acordes sus, que vai subindo de meio em meio tom, que não diz nada, sabe? Não tem pura punheta tecnicista. Isso é quando a música meio que vem do nada. E ela acaba dizendo nada mesmo. Então perceba que a gente tá falando aqui de como fazer as ferramentas que você estuda, que você aprende, funcionarem na hora de compor, de arranjar. Igual elas funcionam na mão do Djavan, que é aquele cara lá que viaja na maionese e não escreve nada com nada, né? No burro a canga, na menina a tanga, o verde do mar é um verde num tom quase azul, do infinito ao zoom. O que o Djavan tem a mais, que qualquer puta conhecedor de harmonia aí, formado em não sei onde, é o olhar de artista sobre as coisas. Eu não quero fazer esse vídeo virar crítica, não, mas eu tenho acompanhado muito a difusão desse discurso de que você é um empreendedor, né? Você tem que saber vender, empreenda, faça a música, o seu produto. E, sei não, hein, cara? Tá morrendo aí o mais importante, não tá não? Tá morrendo isso que o Djavan tem, essa alma de artista absurdamente evoluída. Ó, o Djavan tem uma música que chama Limão, uma música que chama Maçã, uma música que chama Pétala, uma música que chama Luz, uma música que chama Farinha, uma música que chama Azul, tem uma música que chama Lilás, tem uma música que chama Capim. Pô, coisa que a gente vê todo dia, a qualquer hora. Mas o Djavan tem uma sensibilidade incrível pra olhar pra essas coisas, cotidianas no seu estado poético. O Djavan é capaz de se inspirar num limão. A virgindade verde se abre em gotas pra encenar o sabor no teatro da boca, onde o áspero se fere ao ranger dos dentes, e o sangue é água, muita água, uma nascente. Porra, bicho! Limão, cara. Limão, deve ter aí na sua cozinha, bicho. O Djavan escreveu isso inspirado na porra de um limão. Vocês entendem como que a alma de artista precisa ser alimentada pra ela conseguir se expressar? E além disso, ela pode ser alimentada de qualquer coisa. Então, se você se permite aprender a olhar pras coisas no seu estado poético, as coisas deixam de ser triviais. A sua produção artística toma esse sentido. Um dia você estaciona o seu carro debaixo de uma árvore, dá cinco minutinhos pra ela, fica observando a árvore, cara. Viu lá uma formiguinha passando, levando uma folhinha? Não ignora não, cara. Não é trivial. Percebe a formiguinha, observa. Isso vira arte, cara. Isso é o que não deixa você virar um desses músicos funcionários do Banco do Brasil, que acham que é empreendedor, que tem que bater ponto, cumprir tarefas, ser pontual, ser organizado, isso, isso. Aí, gente, eu passei um fim de semana numa cidadezinha de Minas, chamada Delfinópolis. E, cara, aquele lugar é arte pra tudo quanto é campo. Aí eu queria contar rapidinho, rolou que eu tava passando em uma rua lá e eu vi essa árvore aí que tá aparecendo aí na tela e, obviamente, eu parei o carro pra paquerar essa árvore um bocadinho, porque sou dessas. E aí eu reparei que lá no cantinho, lá no fundo, lá naquele muro, tem um senhorzinho sentado lá, sabe? E ele ficou olhando pra gente, achando graça, né, que a gente tava lá tirando foto da árvore. Eu já gostei dele porque ele é a cara de Minas Gerais. Mas eu fui embora, fui com umas cachoeiras lá e na volta eu passei nessa rua de novo e ele tava lá sentado de novo e ele me viu outra vez. E aí no dia seguinte eu passei por lá também e ele tava lá sentadinho no mesmo jeito e eu não aguentei, cara. Eu manobrei o carro, já estacionei lá do lado dele pra gente bater papo. Na hora que eu desci do carro, ele abriu um sorriso tão acolhedor, tão aconchegante pra mim que soltou uma melodia ali na minha cabeça na hora. Fiquei lá batendo papo com ele lá uns 15 minutinhos, conversa à toa mesmo. E só nesse tempo ele já queria me puxar pra dentro da casa dele, fazer café pra mim, pão de queijo, bolo, me chamou pra tomar café da manhã no dia seguinte na casa dele. Inocência, cara. Olha que coisa linda isso. É o tipo de coisa que parece que não existe mais e lá existe, manja. Um negócio desses, uma experiência dessas, é alimento pra qualquer artista. Isso é muito mais valioso do que teoria musical, parceiro. Bom, mas é isso daí, gente. Não vou me estender, não. Eu queria dividir só esses pensamentos aí com vocês, até que num tempão que eu não posto vídeo no canal, né. Queria fazer um videozinho leve aí pra ir voltando. Espero que essa conversa ajude aí uma galera a olhar pras coisas com esse olhar de artista e que, mano, não se embruteça, sabe. Não seja apenas um músico competente. Deixa a arte brotar no seu coração, Zé Butal. Senão você vira funcionário do Banco Brasil tocando. Só que ele tem salário fixo e você não, porque você é um empreendedor. Haha, tá bom. Beijo nas tetas.